Soteropolitana Joguei o violão no carro E as malas no banco de trás Fugindo da rotina louca Eu fui-me embora pro Nordeste pra encontrar a paz Parei pra ver o pôr do sol Mas vi uma luz diferente Dois olhos grandes feito um girassol Me olhavam assim bem de frente E eu fiquei ali E eu fiquei ali Pensando no que podia dizer pra ela me ouvir E ela me sorriu E ela me sorriu E eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar Mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola, que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Ah, 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 me ensina o balanço do mar Ah, 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 me ensina o balanço do mar Ah, 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 oh, 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 oh Ali, pensando no que podia dizer pra ela me ouvir E ela me sorriu, e ela me sorriu E eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar Mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola, que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Ah, 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 me ensino o balanço do mar Ah, 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 me ensino o balanço do mar Ah, ah, oh, 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 oh Em Salvador eu vou ficar Obrigado por assistir